E aí galera, beleza? Tô aqui com mais um vídeo. Dessa vez trazendo um novo gameplay pra vocês, que se chama Play Ace of Spades. Eu já tô morrendo aqui. Deixa eu matar aquele cara ali. Aí, tomou. Deixa eu ver... Não, não matei não. Tô com uma shotgun aqui. O download do jogo vai estar na descrição. Deixa eu dar uma baixada aqui no volume. Que fica melhor pra vocês, né? O cara... Matar ele aqui, ó. Vamos pegar essa maleta aqui. Tchau. Galera, o controle é simples. W, S, D. Eu já morri aqui, já. Pra você correr, você aperta o Shift. Aqui vai trocar o mapa do server, né? Enquanto isso eu vou explicar nos teclados. Aqui você aperta o Shift pra correr. O Ctrl você agacha. A teclada do mapa você atira. E aqui você escolhe. Eu vou escolher o número 1 ali e o número 2. Depois você vai vir pras armas. Tem 1, 2 e 3. Eu vou pegar 3. Depois se você quiser trocar, você aperta a vírgula. E o ponto é pra... O ponto é pra... O ponto é pra... É pra trocar a arma, é? E a vírgula é pra você trocar de time. Mas... Eu não vou pegar o que é de time aqui. Então vamos lá, né? Eu vou fazer uma gameplay bem básica aqui pra vocês. O download eu acho que eu falei, mas vai tá na descrição. Só relembrando. Deixa eu ajeitar meu microfone aqui. Pera aí, galera. Tá, o download vai tá na descrição do vídeo. Vamos lá. Ah, ele é o fim do mal. Tá. Vou tentar achar alguém aqui pra matar pra vocês verem como que é o estilo de jogo. Ele é bem basicão mesmo, mas... É bem legal se esse negócio vicia, cara. Tô falando sério. Tá, eu baixei esse jogo hoje, mas eu já conhecia ele. Já tinha jogado. Depois eu destalei. Ele é bem leve. Ele é 5 Mega. Pra gente conhecer esse negócio de Mega, sei lá. Acho que todo mundo conhece. Tem que conhecer, né? Por causa que... Como que você tem o computador, você tem que conhecer o que é Mega, Jig e tal. É, mas algumas pessoas não conhecem, mas tudo bem. Então, aqui eu vou invadir a base aqui dos caras. Vou tentar achar alguém. Os caras tão construindo ali. Aqui você tem os itens, ó. Aqui o bloco, se você quiser colocar. Aqui a pasta, você pode tirar os blocos. Aqui o número 3 é a arma. E o número 4 é a granada. Ai. Ele morreu. Ele é choque, velho. Tô muito bom nisso. Deixa eu ver. Tô em primeiro do meu time. Ali, ó. Tô vendo ali, ó. Ali no... Com a cor... Ah, não sei se vocês entenderam. Vou entrar ali, ó. Vou achar aqui. Por ali. Aperta shift. Você aperta shift, você agacha, você corre menos rápido. Aí, matei. Cheio doido já. Sou meio... Meio ruim esse jogo, sei lá. Agora eu tô gravando, eu tô meio bom. Mas o gráfico não é muito bom. Não dá pra melhorar ele. Ele é bem simples mesmo. Mas ele é viciante. Se você gosta... Sei lá. Se você gosta de jogar jogo de tiro. Ou, não sei, né. Ele tem várias fases. E... Daí vai ter um tutorial aí depois pra vocês como... Aí você procura no YouTube, né. Como que joga, como que baixa. Mas é muito simples baixar. Você só clica num negócio, né. Começa a baixar. Vou matar esse cara. Nossa. Cuidado, cara. Três em morrer já. Aqui eu não sei porquê, mas não aparece a pessoa pra... Se você morreu quantas vezes. Ou quantas... Pronto. Aqui você mostra quantas que você matou mesmo. Ali tem uns caras derrubando a fonte. Matei. Headshot. Ai, morri. Mas eu bastei bastante, né. Você viu como que eu sou o bom nesse jogo. É melhor tomar cuidado comigo que as pessoas me acharem, hein. Eu não sei que é Kai Vinicius 3. Então vamos lá. Eu vou tentar fazer umas séries desse mod aqui. Mod na verdade não é mod, né. É um... É um próprio jogo. É bem levinho. Eu já falei isso. Mas ele é bem legal. Então vamos lá. Vamos tentar impedir a base dos caras aqui, ó. Galera, se vocês... Aqui, se vocês tiverem com a arma na mão, vocês conseguem subir normal. Se você apertar shift e correr, ele fica travado aqui. Não consegue subir. Só pra... Sei lá. Avisar vocês, né. Pra... Sei lá. Se vocês não conseguirem subir em um lugar, falar que é bug ou alguma coisa do tipo. E aí. Deixa eu tirar esse negócio aqui. Você pode fazer umas casas, umas bases também. Pra você ficar e ficar matando as outras pessoas, né. E eu tô tentando procurar onde que é o... A base... A outra base, né. Vamos falar... Vamos falar que eu sou terrorista e eles são CT. Vamos... Vamos procurar... Vamos assim, né. Mais fácil. Então, ali, você tá vendo? Tem um... Ali no mapinha do canto, inferior à esquerda, tem uma... Tem uma cruz que seria... Não, é um símbolo de médico. Sei lá como vocês falam isso. Eu falo símbolo de médico. Como que eu... Sei lá. Tá vendo? A base deles é lá. Minha base aqui... Sou eu, né. Ali sou eu. E a base minha lá. A base deles é aqui. Onde eu tô indo agora. É só vocês que seguirem o mapa. Peraí, galera. Deu um erro aqui no meu... No meu... Ace of Fate. Peraí. Tá, galera. Voltando aqui o... No meu... Ace of Fate. Deu um erro aqui, né. Até troquei de fase. Porque eu não achei aquela outra. Então, vamos lá. Aqui é uma fase bem diferente aqui, né. Já tem uns caras ali, ó. Não. Aí você carrega. Eu não sei o que falar. Nossa. Quem tá me acertando? Pô, ali é um bom lugar, hein. Vamos lá, vamos lá. Vai, CT. Vai, invade. Igual eu falei no... No corte passado, né. Tá, vamos lá, então. Vai ser pelo menos uns 6, 7 minutos desse vídeo aqui, né. Eu gosto bastante desse jogo. Ele é bem divertido, né. Pra você que tem um PC fraco, assim. Ele é só online. Ele não tem pra, assim, player, né. E é isso. Nossa. Pô, velho. Começou o negócio. Tá, então vamos ver. Vamos ajudar a esquadão. Vai, quebra. Aí, pronto. Quebrou. Vamos invadir. Vai, vai, vai. Go, go. Isso aqui é tipo uma fase de destruição, né. Você tem que matar todo mundo. E quem ganha... Ih, não. Ah, já morri. Gente, ai. Ai, galera. Eu vou, quando... Eu vou pausar o vídeo aqui. Quando eu voltar, né. Quando eu... Ah, sei que eu volto. Eu volto aí com você. Tá, galera. Vou botar aqui. Eu já consegui aqui. Se você não tiver muito alto aí, me desculpem, né. Mas... Dá pra eu botar a minha voz. Pronto. Quebrou. Vou ligar aqui. Agora eu vou... Com bastante cautela, né. Porque eu sei que esses caras... Nossa. Tá, galera. Eu vou encerrar o vídeo por aqui mesmo, mas... Esse eu acho que já tá bom. Eu vou fazer um outro vídeo depois desse na hora. Depois eu já posto. Porque esse aqui ficou muito pequeno. Então, é isso. Se gostou do vídeo, clique em gostei. Se gostou bastante, Adicione o seu sorriso que você me ajuda bastante. Um abraço. E... Fui.